e sabe o que é isso aqui é o cofre de um motor de uma Hilux 2016 ou 16 17 geração tubarão de uso militar e fundiu o motor e olha só como chega a caminhonete aqui para nós olha como tá esse cofre olha a quantidade de terra aqui em cima agora esse cofre vai passar pelo protocolo águia de troca de motor certo vamos iniciar uma troca de motor aqui o motor já chegou eu quero mostrar para vocês alguns detalhes desse cofre mostrar o motor que chegou e a gente agarrar na orelha mas para você entender este vídeo você tem que vir comigo até o final senhoras e senhores saudações aqui quem fala é o dentão falamos direto da águia automecânica 4x4 de sinoplo do Mato Grosso vamos começar mais um BDA 4x4 BDA seu canal de caminhonetes classe A viram aí Guerreiros mais uma Toyota Hilux deixa eu ver a idade dela o ano certinho ali vamos trocar o motor e esses motores quando chega nesse nível de agressão ao qual chegou esse aqui vai ter que trocar essa caminhonete chegou eu estava viajando esse aqui desde o ano passado inclusive ela chegou em dezembro no último no penúltimo dia de expediente e aí ficou aqui fiz um diagnóstico agora chegou o motor dela beleza e aí quando retiraram o motor estava em viagem por isso tá sem o motor aqui a gente não conseguiu ouvir os testes nem nada mas tava feia coisa uma folga monstruosa para o segundo relatos do pessoal aí que fez o diagnóstico beleza menino chinês e a galera inteira e aí Guerreiros vai ter que trocar ele e você quer ver detalhes porque da troca mas antes então você precisa se inscrever nesse canal o que você tá esperando se inscreve aí dá like o like gente você tem que dar o like agora você não dá o like agora você vai esquecer você fica entendido com o vídeo e esquece de dar o like dá o like aí dá sua moral se você dá o like você aumenta o nosso canal YouTube começa a entender que o canal é bom e começa a clicar para mais pessoas beleza então vamos lá então vamos mostrar mais detalhes para vocês Guerreiros como eu falei para vocês aqui ó a caminhonete sofreu não sofreu não ela é feita para isso certo ela é feita para isso e aí um detalhe já que eu tô vendo aqui também nessa tubulação aqui ó já vamos tirar ela fora para gente lavar certo que aqui é a tubulação do filtro de ar o motor respira por aqui então vamos arrancar fora e lavar certo e nessa lavagem vamos lavar todo esse ambiente aqui ó todo esse ambiente aqui tirar essa terra tirar tudo lavar tudo aqui o filtro de ar dela já e eu acredito deixa eu ver se tem alguns detalhes aqui para mostrar para vocês aqui nessa caminhonete aqui ó e olha aí eles aqui o motor certo é e cadê a bronzinamento que eu a bronzinamento tava com tanta folga de restanta folga tava assim ó puff 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 do motor vamos do outro lado ali já vamos conferir o ano também para vocês saberem o ano dela não é tão e a quilometragem a quilometragem legal essa eu vejo a quilometragem 2018 Guerreiros essa aqui é de 2018 é meu amigo pau canta meu amigo pau canta olha aí o inclusive a eu tá aqui tá aqui olha aqui guerreiros mostrei até para o cliente olha aqui as bronzinas e olha a grossura com essa bronzina aqui e olha isso e olha essa outra aqui e aí guerreiros você sabe que a bronzina tem uma espessura mais ou menos como essa aqui ó certo que parece que também já afinou mas a espessura bem parecida como essa aqui quando chega só assim essa folha de papel aqui ó e ainda mais um papel carbono ainda imagina biela como é que tava aí senhoras e senhores tá aqui o motor desmontado todos trunchado vamos lavar todas essas peças que o motor quando é trocado é trocado o corpo do motor né vou mostrar para você se ele trocar do corpo e o resto da caminete tem que usar tubagem coletor ar-condicionado direção hidráulica tu tem que usar o dela por isso que temos que fazer um protocolo AG aqui para colocar aqui dentro se não dá se não 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 dá não fica assim gravação recebida ligação interrompida não guerreiros o motor não chegou ainda eu vou chegar amanhã eu entendi que o motor tinha chego não não chegou e ele chega amanhã beleza mas já tá tudo certo que o cliente passou ali para avisar que chegar amanhã eu achei que já chega o motor mais não chegando o motor amanhã a gente vai lá olhar o motor que eu estou fazendo a casa e mostrando o motor vai ser colocado para vocês entender esse negócio que eu falei de e o da ação como já foi feito eu conto a gente trocou aqui show de bola então essa é a Hilux vamos tocar neste motor e eu quero vocês percebam esses detalhes aqui da frente como está a caminhonete certo olha aí olha lá e logo logo vocês vão ver como que fica após o protocolo aqui para receber essa frente como um todo aqui para receber o motor Tranquilo Guerreiro é sensacional né sensacional então se fosse você eu tava uma picada nesse like e aí senhor e senhores aqui tá o motor que eu falei que chegou para essa raios agora chegou mesmo olha aí e eu agora vocês estão vendo aqui que ele está no suporte certo a gente isolou ele aqui isolou aqui tá vendo vamos fazer aqui vamos bater uma água nele lá vai bem lavadinho deixar lavadinho e vamos remontá-lo vamos começar a montar esse motor para voltar para o lugar chique show Guerreiros olha só a nota 10 né e olha esse é o motor que o que ele ofereceu para nós e como eu falo para vocês motor com nota com tudo que depois você vai no detran e só troca o número do motor na no documento beleza que o documento tem aquele número de motor não tem então aí você vai e tira o número do motor show de bola e olha aqui não olha só aqui você já vê aquilo que eu falo para você do protocolo agora olha aqui e já viu diferença e olha lá é sensacional em eles olha isso e lavou tudo de risolha e lavou tudo 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 lembra que ele tudo que eu falei para vocês ela lavado olha só é sensacional em sensacional e olha aí então agora sim aquele motor também vai passar por uma higienização e aí a gente instala ele neste cofre devidamente limpo e higienizado pronto para receber um motor novo é sensacional né Guerreiros é isso aí é preparando o motor para voltar para a caminhonete Guerreiros que é só chegar e colocar né a gente lavou esse motor pintou ele e ainda tava fazendo a revisão do motor e vimos que um parafuso solto aqui na frente do card soltinho a gente foi conferir todos os parafusos solto retirou o carro de fora dá uma olhada nisso aqui e o óleo passando pela junta tá vendo a junta tava arrancar o cárter do motor certo arrancar o cárter e o e não colocado direito ou não colocaram a junta ou junta ruim não é o silicone original original não original esse cinza claro aqui ó esse escuro aqui foi colocado mal colocado hein oi mal passado também tá vendo que redor e esse óleo e esse óleo e esse óleo aí é meio esbranquiçado em e a tocar aqui daqui só e xí e o que tá ali eu dar água de lavou e lá 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 e aí e essa terra aí dentro e que tem aí e 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 aí não tá quer dizer só olha com água mesmo tá vendo ó o card tá com a cola mal passada e agora eu vou colocar o óleo dentro e a gente não tira para checar olha aí essa sujeira aí ia com óleo novo em colocasse rapaz a gente tem aquele nosso know-how sabe o filme da profissão a gente bate o olho e fala não aqui tem algo errado a gente tira para ver e olha aí vou passar para o cliente porque se eu passasse isso para ele montasse assim para ele estragar esse motor ou pelo menos diminuiu o vídeo útil dele né e vamos checar agora você não precisa tirar desmontar mais nada nesse motor que eles combatentes é combatente China agora combatente do BDA China vamos mudar agora para combatente guerreiros combatente o guerreiro é eu acho que não falou guerreiro tá bom mas tá vamos vamos chamar os dois né vamos lá combatente vocês já me ouviram falando aqui nesse canal que quando chega a pessoa citando coisas do tipo a tá tudo novo aí não quer pegar a fixação lugar e não resolveu a ver para mim aqui que passou eu faço o cara assim olha que tá tudo novo aí então volta onde você trocou porque aqui vai começar do zero aqui nós vamos fazer tudo do zero vai trocar tudo de novo aí você deve pensar que isso é um pouco de ingratidão ingratidão não aliás um pouco de de arrogância algo do tipo não é não guerreiros é experiência experiência você deve aprender a frestear não é esse esse motor aqui que estamos montando né trocando a Ralu se a gente não desmonta ele confiando no motor de serviço que o cara mandou a gente poderia arrumar um problema sério para nós e para o cliente vamos lá que eu vou mostrar para vocês agora estarrecedor eu não estou falando que nós somos melhor que ninguém aqui nós somos os primeiros apanhar e os últimos falar o que eu quero mostrar para vocês é que quando eu digo uma coisa relacionada à manutenção de caminhonete é experiência já passamos por isso já aconteceu depois que dá errado o cara de feio não tem pai bom então melhor ficar amarelo agora do que vermelho depois não esqueça disso ó veja isso é verdade guia da corrente de comando frouxo frouxo solto totalmente solto e agora como é que tá essa corrente como todo como que tá esse sistema de sincronismo do motor aqui como estará lembra que eu falei para vocês do cárter ali muito bem tiramos a frente cadê o silicone da frente aqui não tem silicone na frente tiraram a tampa e colocaram eu não sei o que fizeram nesse motor tiraram a tampa aqui ó lavaram aqui com água de qualquer jeito e colocar de volta a água lá dentro ó apenas bolhas de água aí e aí agora não ou ficou frouxo ou afrouxou ou olha lá ó ó com a mão olha lá ó então se a gente não tem essa experiência aqui de olhar para um componente como esse motor e desconfiar que tem algo errado aqui ali certo falar vamos desmontar para ver olha a zebra que dá ali olha a zebra que dá ou poderia antes que aconteça a gente resolver o problema antes que acontecesse a gente a gente resolver o problema tá vendo aqui ó ó a tampa aqui ó e olha a tampa aqui tá ver silicone aqui a gente ia montar esse motor ia ficar com barulho e a gente ia falar que não tinha nada a ver com esse problema o cara que vendeu motor ia falar que foi a instalação entendeu o cliente ia ficar na mão e ia vazar aqui aqui na partida ia vazar isso aqui isso que ia vazar tudo ia vazar tudo e aí ó a gente tá preparando o motor para voltar para a queda net a gente não vendeu o motor para o cliente ele que forneceu motor mas ainda assim a gente falou para ele ó vamos dar uma olhada vamos revisar esse motor vamos conferir tudo para colocar lá avisando para pessoa lá que ninguém vai mexer em o motor não vai perder garantia esse vídeo aqui vai ficar até de registro o vendedor do motor ver o que que foi feito e eu olhar esse que eu tô mostrando o vendedor você assistiu esse vídeo olha isso aqui ó tá solto ó solto não tinha silicone aqui na tampa certo o kart cheio de água não tem silicone você iria ter que dar garantia para esse cliente então na verdade seja grato não vai dar problema motor vai se der isso aqui é prova que a gente tá tentando colocar o motor da melhor maneira possível beleza meu amigo então é isso aí ó então guerreiros quando a gente fala para vocês a gente fala em qualquer serviço não pega o serviço andando não pega serviço andando não adianta que se chegar aqui tem que começar do zero não tem jeito tem que começar do zero não tem jeito olha aí porque senão vai ficar aquele jogo de empurro não essa parte eu não fiz essa parte veio de lá e não sei o que não sei o que portanto escolha o seu mercado de confiança e um serviço tem que ter o começo ao fim num lugar só por isso tem que começar do zero se for conosco aqui como já falei para vocês já dispensei vários serviços aí cara falando assim a vez para mim aí eu já troquei tudo um dia o cara falou assim usou o nome até de uma oficina o cara que é amigo meu falou não eu mexe lá no nosso amigo lá e trocou tudo e o carro não tem força falei cara então você volta lá que o cara não ia deixar você na mão assim porque daqui eu vou começar tudo zero vou tirar tudo e levar para o meu bombista em outra cidade né não é que esse amigo nosso aí ele ah não mas não sei o que não dá para ver aí não dá para ver nada o nosso começa do zero e aí foi embora porque não queria arrumar o carro ele queria arrumar uma gambira entendeu mas é isso aí e é seguindo no preparo do motor para voltar para a Hilux motor 1gb da Hilux e eles aqui vai a bomba de alta certo e aquela aqui ó na minha mão aqui ó o bem aqui e aí o que acontece que vem aqui vai um anel de vedação certo vem aqui ó cadê ele a gente pegou guerreiros e tirou fora a corrente para conferir que a gente se esmou da mão e aí como tava desmontada aqui falei vamos tirar que tava frouxa aqui em cima certo vamos tirar colocar no ponto a gente tira para colocar no ponto descobre que a bomba tá sem o anel e a vazar óleo aqui e a vazar óleo aqui e a vazar no cárter se que a netinha ia ficar com barulho da corrente até quebrar a corrente com esse guia motor solto aqui impressionante né Guilhos então o ideal é pegar um motor desse fechado lacrado entendeu lacrado quer ver se o cara mexe quem mandou para ele eu não sei a pressa que tiveram de enviar o motor enfim mas eu tô filmando tudo aqui até para o efeito de garantia se esse motor dá para olhar na parte interna dele a gente tá fazendo só o que colocando ele no ponto colocando arruela de vedação que não tinha aqui inclusive como já de cometer nesse vídeo a pessoa que vendeu esse motor para ele a loja que vendeu para ele tem cara desse a gente ó tava sem o arruela aqui sem cola na tampa sem cola no cárter então ia dar vazamento eles não tem problema de garantia mais para frente com certeza beleza Guerreiro então é isso aí combatente né agora seramos os combatentes do BDA 4x4 é muito bem guerreiro no ponto agora é bem vira escronizado o guia apertado a bomba de alta com a vedação no lugar agora é aquela que a vedação tá faltando aqui no lugar a corrente tensionada olha lá ó tensionadinha certo agora a gente vai fechar aqui beleza aí vamos passar colocou no ponto e aqui eu tenho como eu repito aqui colocamos aqui até por causa do 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 porventura se der alguma garantia o vendedor olhar o quanto tava montado errado e agradecer a gente por estar fazendo esse essa revisão aqui no saber da ação aqui no motor beleza a tampa aqui ó olha a utilização dessa tampa dele e olha que a gente não só tampa que vai voltar agora para o lugar aqui olha só perto aqui é a verdade protocolo águia é um nível superior do que a gente tá falando que você tem automotivo não é mesmo sensacional né então é isso aí porque a gente tá fazendo isso aí é isso aí eu vou contar com vocês E aí 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 Se inscreva no canal Muito bem, senhoras e senhores Motor pronto para voltar para o veículo Agora sim, fizemos a nossa revisão no motor Aliás, não é revisão no motor O motor continua com as mesmas peças Foi pedido um jogo de juntas, tocou algumas juntas Fizemos a vedação das peças, olha o silicone aqui Onde não tinha silicone Fizemos a vedação do cárter, que foi montado sem silicone Olha o silicone aqui Certo? Fizemos a limpeza das peças Sincronismo do motor Reaperto daquele mancal da corrente que vai aqui em cima Que estava fora Limpeza de tudo E vamos montar para o lugar agora, certo? Então, como eu falei para vocês Estou filmando esse vídeo também justamente por isso Para que não ocorra nenhum mal entendido e garantia O cara fala, ah vocês mexeram Repito, repito Eu sou redundante, sou meio prolixo Repetivo Mas gente, é para ficar claro Isso aqui É um Não estou mexendo em nada Em questão do motor Nada, nada Nada relacionado ao motor Nada Simplesmente Estou fazendo aqui Para a pessoa que vendeu Ó, o motor famoso 1GD da Toyota Certo? Então agora está pronto As peças foram descarbonizadas também Certo? Que aí Foi comprado isso aqui Do 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 vendedor lá O resto em volta aqui Usa que está na camionete Portanto tem que ser higienizado Limpo Preparado para voltar Que está aqui as peças Olha as aqui Elas prontas para voltar aqui Está vendo? Todas limpas Olha os parafusos Que vocês viram lavando ali Olha os parafusos Todos lavados Jogo de junta Que foi comprado Que eu falei para vocês Vai ser usado ainda Está aqui o coletor pronto Tudo descarbonizado Enfim Tudo preparado Para começar Para voltar para o veículo Show de bola senhoras e senhores É até bonito de ver Vamos falar a verdade Não é um menino chinês Ele é um menino saudável Fica com a nossa leque Mas esse serviço Olha isso aqui Olha que perfeição Então Toda essa peça aqui Todos esses acessórios Toda essa parte Aqui do motor É usado do próprio motor Da camionete Certo? Turbina Capa Coletores Tudo Só vem o meio Aqui como vocês Só vem esse meio Aqui ó Só vem o meio Cabeçote Bloco Vira branquinho Encaixa Só Beleza? Aí aqui no protocolo Águia Deixa eu ligar o farol Olha lá No protocolo Águia Que a gente dá esse talento Aqui que vocês estão vendo Olha aí A corrente aqui ó Já vamos colocar no motor Já vamos fazer a instalação Lá na camionete Beleza Guerreiros? Já foi devidamente Descarbonizado Já foi testado Colocou as peças Tudo Sensacional Beleza? Olha só Agora tá pronto lá Guerreiros Vamos agarrar na orelha E levar pra botar na camionete Show de bola? O menino mais negro Olha que beleza O motor está sendo instalado agora E vocês sabem Mas quem é novo no canal Às vezes não sabe O motor Existem quatro Instalações para serem feitas Netão eu já sei Netão não repete Mas pra quem não sabe Eu vou repetir O motor existe A instalação Elétrica Eletrônica Mecânica E hidráulica Começa com a mecânica Que é a ancoragem do motor No chassi Em seguida É a elétrica e eletrônica Que tem que ser feita juntos Que é a ligação Do motor Tanto eletronicamente Com seus sensores Tanto eletricamente Para receber a energia Da bateria Para funcionar A parte Sua parte elétrica e eletrônica Por fim A hidráulica Que é o abastecimento Dos fluidos essenciais Para seu funcionamento Óleo do motor Aditivo de radiador Óleo hidráulico E os fluidos necessários O próprio combustível A gente tem que abastecer No tanque E trazer pra cá Pra funcionar Certo? Estamos fazendo isso agora Vocês viram o protocolo AG No começo do vídeo Da limpeza Do cofre do motor E aqui agora A gente tá fazendo Essa instalação Pra vocês Que o cliente Fornecer esse motor Vocês acompanham Toda a saga De como Mesmo vindo Seminovo A gente teve que conferir O motor Para não fazer aquela Maior lambança Da face da terra Se Deus o livre A gente monta Com aquele guia Da corrente solto Ou cárter sem cola E a vazar Na primeira partida Deve jogar óleo No motor Por tudo aqui E teríamos que Remover o motor Para fazer o serviço E aí o cliente Não ia pagar Essa mão de obra Porque ele confia Na gente E a gente Explicou pra ele E falou Pode fazer O que precisa ser feito Para deixar funcionando Redondinho o motor Show de bola Guerreiros Então é isso aí Vamos fazer o serviço Aqui O menino chinês Com a sua categoria Acima do normal Olha lá Pintou Esses dubos Tá tirando ali O isolamento Show de bola Né guerreiros Show de bola Parafusos lavados Olha aqui Os parafusos do motor Todos lavados Vão voltar Pro veículo Totalmente Digerizados Portanto Se você quer Um serviço de qualidade Desse nível Do protocolo Na sua caminhonete É aqui o seu lugar Mão de obra Um protocolo Águia Uma forma superior De manutenção automotiva E a gente busca Trabalhar com o que há De melhor no mercado Peças e lubrificantes Então é isso aí E ele mesmo Filho de Dona Salete Que agora são dois Filhos de Dona Salete Nessa oficina Garrado na orelha Muito bem Senhoras e senhores Após uma longa jornada Vamos falando aí Dos quatro meses De serviço Cinco meses Da hora que esse caminhonete Chegou Até hoje Está aqui Montada Aditivo novo Motor Devidamente Protocolizado E montado Beleza Guerreiros Vai lá Na partida É onde eu mostrei Vai É onde eu mostrei Tchau, tchau. Essa frente da Hilux é um dos mais top que eu acho dessa geração, hein? Aí, guerreiros. E aqui tá ele mesmo, auxiliando, carregado, o senhor Luiz. Fala, pai. Bom dia, pessoal. Tô aqui, testando... Ajudando o netão a testar essa caminhonete. É isso aí. Tô operando com o que posso aqui. E eles, ó, 132 mil quilômetros rodados. Você não tinha dito a quilometragem até agora? 132,881. Beleza? Trocou mais um motor de Hilux com as quilometragens. Trocou mais um motor. Mas nesse caso aqui, vamos falar a verdade. Nesse caso aqui tem um contexto. Foi mexido em baixa de turbina. E fizeram um monte de coisa. A partir dessa mexida o motor estourou. Não sei se tem coisa a ver. Não sei. Mas agora tá pronto aqui na sua parte. Ainda tem algumas coisas que a parte elétrica é pra ver. Mas o cliente quer levar ela aqui mesmo. Ele falou, ó, preciso levar uma alta elétrica. Foi uma parte elétrica. Afiação. Tá dando os códigos. Que não era pra dar. Enfim. Você quer a parte elétrica do caminhonete. Porque ele falou, não, deixa que eu vou levar assim mesmo. Beleza. Então tá pronto. Vamos ver o seguinte agora. Depois de ser jornada. Vamos dar um rolé. Vamos. Vamos fazer um RTC agora. Mais um RTC, senhoras e senhores. Nessa Hilux que trocou o motor. Olha a altura do milho aí, guerreiros. Dá uma olhada na altura desse milho aí. Vocês estão ocupando a safra do milho em tempo real. Entre aspas, né? Que tem cada Zé Frisinho nesse canal. É o que eu vou falar pra vocês. Estão ocupando o tempo real a safra do milho aqui. Show de bola, hein? Show de bola do tamanho que tá desse lado aqui. Vocês viram aquele dia que tava baixinho. Ainda não tava maduro. E olha só. Já andamos pegando uns milho por aí já. Chegamos uns milho e meio de pra nós lá. Fizemos até um cural esse dia na oficina. É, meu amigo. A gente faz lá as coisas lá. Fizemos cural esses dias. Olha aí. Sensacional, né, senhoras e senhores? RTC da Hilux. Trocamos o motor. Como sempre, temperatura do meio pra trás. Seguindo aqui no RTC rodoviário. Já fizemos o pré-teste. Agora vamos no rodoviário aqui. Show de bola, guerreiros? É isso aí, ó. Falei pra vocês que a gente iria acompanhar a safra do milho. E olha aqui. Olha a altura que tá o pé aqui. Olha lá. Olha, rapaz. Bonita a safra, hein? Nesse ano aqui, a safra do milho tá bonita. Olha só. Show de bola, hein, guerreiros? É isso aí. Como não podia deixar de ser combatente do BDA, tudo que a gente faz aqui na Águia, a gente tem aquela precaução a mais. Por exemplo, nesse motor aqui que foi trocado, a gente tirou o radiador fora. E o radiador é ligado ao óleo do câmbio automático. Porque lá no radiador tem o radiador do óleo do câmbio automático. E quando você tira, vai ficar com nível baixo. E não é prudente você não trocar. Portanto, óleo cárter pintado, higienizado. A gente fez a troca de óleo de câmbio automático. Guerreiros, olha só o protocolo, Águia. Olha aqui no escapamento, ó. Os dois parafus do escapamento foram limpos, guerreiros. Olha isso. Vocês estão vendo aí? Os dois parafusos, olha o contraste aqui, o escapamento e os parafusos. Os parafusos foram higienizados para montar no escapamento. Protocolo Águia é uma forma superior de manutenção automotiva. Aqui também os parafusos em volta do câmbio. Então, óleo do câmbio novo e mais. Limpeza do tanque. Falando de contraste de cores, ó. O protetor do tanque é a cor que tá e olha o restante da caminhonete. Porque a gente lavou, tirou fora o tanque, descartou o óleo velho, colocou um óleo novo e colocou de volta. Então, aqui tem um tanque limpo, lavado, higienizado. Óleo diesel novo e o óleo do câmbio também novo. E outras coisas que fizemos para o cliente. Limpeza de radiador e outras coisas mais. Mas isso tem que registrar aqui. Porque, na troca de um motor, você precisa fazer isso. Óleo de câmbio novo e limpar o tanque. Show de bola? Protocolo Águia. Combatentes do BDA, após uma longa jornada, a Hilux está pronta. Vocês viram aquela diferença na hora que eu fiz a lavagem do cofre do motor para receber o motor? Vocês viram a diferença que estava aqui? Olha agora. Tudo chique, show, né, Guerridos? Sensacional, né? Sensacional. Acabamos de dar a lavagem de aparência para entregar a caminhonete. Aqui, ó. Quando vocês ligarem aqui, eu vou apresentar para o pessoal do canal aqui. Fica, vem aqui, Letícia, também. Fica aqui. Diogão mesmo vai para cá. Vem aqui, Diogão. Onde você vai? Fica aqui. O pessoal que fala assim, Netão, não me atende, Netão. Então, esses três rapazes aqui, senhoritas, jovem senhora, rapaz, senhorito. Ali, Diogão. Diogão acaba. Esse pessoal que é o responsável pelo Instagram, pelo Facebook e pelos telefones, tá? Letícia, Everton e Diogão. Portanto, é com eles que você tem que falar, beleza? Olha o número. Pega o número. 99950836. 99693-3221. 992036265. Tudo 66, beleza, Guerridos? Agora, falem vocês o número de cora, igual eu. Fala aí. Tem o número das peças aqui, ó. 992036265. Não, é o seu do Diogão. É o seu das peças. Então, do Diogão. Beleza? Acelera. Que aí? Acelera. Ah, é? Tô ansiosa, guardando a ligação. Olha lá, Guerridos, vamos lá. Muito bem, senhoras e senhores. Tá aqui, ó. Caminete pronta. A gente deu um talento nela aqui. Tivemos uma lavagem de aparência. Netão, por que que você não lavou, Netão, ela antes? Por que que você não lavou, Netão? Porque tava sem motor, cabeça de jurubeba, cabeça de abóbora. Tava sem motor, cabeça de abóbora. Tá vendo aqui, Guerridos? Então tá aí. Pronto agora. Como vocês acompanharam durante o vídeo. Tô bem no vento aqui, hein. Tô bem no vento aqui. Olha aquele olhar ali. Vocês conhecem esse olhar aqui? Esse é um olhar de quem quer fazer barulho. É, pior que eu quero. Tá ali, ó. A fila básica ali já. Olha lá. É um olhar de quem quer fazer barulho. Só espera no horário, só. Então, seus senhores, vocês viram acompanhar o serviço, a troca do motor. O motor foi entregue pra gente de uma maneira mal montada. Não tô criticando o pessoal que vendeu. Não são mecânicos, eles são vendedores de peças. Não tô falando nada disso. Só falo assim a importância de mostrar pro cliente. O pessoal até reclamou com ele que a gente foi mostrando pro cliente. Fizemos vídeos e mostramos via WhatsApp. Da necessidade de desmontar o motor pra fazer aquele serviço que vocês acompanharam aí de vedação. Aí o pessoal falou, pô, os caras tão queimando minha peça. Falei, pô, em nenhum momento a gente disse que a peça é ruim. A gente falou que ela está precisando fazer vedações que não foram feitas. Ou era pra montar daquele jeito. Bomba de alta sem vedação. Mancal da corrente frouxo. Tampa da frente do motor sem silicone. Carter solto sem silicone. Era da partida. Esse motor não é que ia dar problema futuramente, guerreiros. Ele ia dar partido dentro da oficina. Eu ia dar partida nele e ele ia expulgar de óleo pra tudo que é lado. Literalmente fazer um chafarei de óleo. Tchá! Então, o cliente, eu vou fazer questão de mandar esse vídeo pro cliente assistir. Nosso serviço, como foi feito. A limpeza do copo do motor. A limpeza externa. Aqui, pra fazer a entrega. Certo, guerreiros? E tal da Hilux. Ó, lavou, tá nova, né, velho? Vamos falar a verdade. Ô, caminhonete diferenciada. Uma coisa que a Hilux tem que nenhum carro tem. Que é aquela qualidade interna que eu sempre falo pra vocês. Certo? A valorização ou a pouca desvalorização. E é impressionante como não fica velha com facilidade. Lavou, tá novo. O carro Toyota lavou, tá novo. Impressionante, né? A gente olha assim, ó. Você nem fala que é aquela caminhonete que chegou de uso militar. Dá uma olhada agora aí. Agora imagina o cliente vai ser daqui, vai pôr pneu e tudo. Imagina como é que ela não fica pra presença. E com 132 mil quilômetros rodados. Então, guerreiros, agora que tá pronta, de uso militar, total, com motor zerado. Zerado não, motor terminou. Show de bola, né? Então agora a gente vai passar pra ele e fica assim. Você vai trocar o motor do caminhonete, hoje em dia, eu vou dizer pra vocês o seguinte. Hoje em dia, se não tiver peça realmente de qualidade, e as peças de qualidade, estão tudo feitos na China. Por exemplo, uma bomba que eu sempre indiquei era a Shadek. Tá dando problema. Tem pessoal fundindo o motor por causa de bomba de óleo, Shadek. Enfim, por quê? Porque algumas coisas são feitas na China, como todo mundo. Ah, existe a qualidade? Existe. Então, tem um pessoal que tá montando o motor que faz caminhonete aí, tá tendo problema. Eu disse o seguinte, troque o motor. Caminhonete, em relação ao custo-benefício, não compensa fazer motor. E a gente vai fazer motor aqui, vai ser re difícil. Porque se você coloca na ponta da caneta, montar o motor é coisa séria. Tem medida de retífica, tem qualidade de peça, tem mão de obra, tem tudo. É melhor trocar o motor. Mais rápido, mais barato, tudo. As fábricas poderiam. Como uma vez eu comprei um motor de Hilux, parcial, a parte de baixo, motor não, parcial. Comprei bloco, vira-brequim, quatro pistões, bielas, tudo. A parte de baixo do motor, completa. E o que estrogou na nossa caminhonete foi a parte de baixo. Por 12 mil reais. 12 mil. 12 mil hoje tá só o vira-brequim. Então, as marcas poderiam fazer esses motores mais acessíveis e vender um pacote completo. Chegar um, coloca o outro. Entendeu? O motor do Toyota desse hoje tá na parte de 70, 80 mil, se não me engano. O Mitsubishi, 170, parece. O da Amarok V6, 230. O da Radar Ranger, 90 mil e assim vai. É tudo um motor hoje, com preço de caminhonete, boa pra você andar na rua. Então, cuidado. Eu não aconselho demais fazer esses motores hoje em dia. É muito, muito... É muita facilidade. Muito leve os motores. Economizar em materiais. E depois que monta, só estoura na mão do mecânico. E um motor desse caminhonete pode fechar uma oficina. Portanto, troque o motor. Beleza? Não, eu sou muito macho. E fato, seja macho, faça e tomara que você tenha sorte. Mas eu aconselho de trocar. Como foi feito aqui. Mais rápido, mais barato, muito melhor. Show de bola? E dessa maneira, nós encerramos mais um vídeo do BDA. Do seu canal de caminhonetes Clássico E.A. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, ir aqui. Lha. Braço. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri